O Kombi Finito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos e para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. A melhor empresa AAA dessa geração, quem vocês acham que se destacou, quem vocês acham que, de repente, critérios específicos de vocês, inovou mais, arriscou mais, pode ser o que você gostou. Se você quiser, a melhor empresa AAA do jeito que você quiser. Estou pensando aqui na Ubisoft? Não, 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 eu ia jogar outra, sabia? Manda ver, então. Talvez não tenha muito a ver com as minhas escolhas, mas pensando em AAA e pensando em... Já manda. Ah, Naughty Dog. Muito bom. Muito bom. Naughty Dog, nessa geração... Nessa geração, pô. Eles fizeram o Encharted 4, que para mim é incrível. Eles lançaram a onda do... Quer dizer, não lançaram porque acho que foi no Infamous que veio essa onda do jogo separado, né? Standalone. Não, já existia standalone. Mas não da forma como que está sendo feito agora com uma espécie de bar qualidade, tá ligado? É. E o Lost Legacy, para mim, é um jogaço, velho. E depois, né? The Last of Us, eu acho que Naughty Dog. Mas o que mais te marcou na Naughty Dog aí? Você é do time que gostou do The Last of Us? Eu gostei muito, muito mesmo de The Last of Us. Eu tenho minhas críticas porque muita gente fala sobre como esse jogo é bom. Mas, na verdade, é que tem um roteiro legal, tipo de, sei lá, combate. Não é, sabe? Todos os elementos que eu coloco num jogo, se você encaixa assim em cima do que The Last of Us é e das coisas que eu acho que são importantes para um jogo ser bom, ele não atende tudo. Mas ele é muito forte, né? É uma experiência de jogo muito boa. Não que seja um puta jogo da hora pra caralho, assim, tipo, ele é legal. Mas a temática, o jeito que é encaixado, storytelling é excelente. Eu acho que isso, para um jogo ser legal, é necessário. É uma das coisas que mais me pegam. Então, eu acabei colocando Naughty Dog por conta desses títulos que eles são... Eles são apelativos, de certa forma, mas é um apelativo bom, sabe? São aquelas estratégias de roteiro que são feitas para você sentar e jogar o negócio do início. Cara, eu quero Uncharted, assim, tipo, o The Last of Us, os dois são assim. O dois ainda, ele é mais pesado, cara. Mesmo que isso seja um apelo, eu já ouvi falar algumas vezes em cinema, que é mais fácil fazer drama do que fazer comédia. Porque existem certas coisas que você... Quando você coloca elementos dramáticos, é muito mais fácil chegar no seu espectador. Mas eles fazem isso de um jeito que não é tão fácil, assim. A ambientação... Acho que é essa palavra que eu estava procurando. A ambientação. A ambientação deles é... Foi o que pegou para o jogo ser legal. É fora do comum. Eu tanto concordo com você, como também foi a minha escolha, né? Então, eu já estou puxando. Porque, para mim, era para ser a CD Projekt. Mas... Música triste. Para todo mundo. Não, era. Assim, eu estava pronto. Quando eu pensei nesse vídeo, nesse roteirinho aqui, a gente falando sobre a geração, eu falei... Eu falei... Vou esperar sair o Cyberpunk para poder acontecer isso depois do Cyberpunk. Porque aí o Cyberpunk, ele vai fechar a geração com chave de ouro, né? E aí, enfim, vimos os problemas que vimos. E o meu também, em virtude disso, escolhi a NautiDog. Porque, para mim, esses caras sabem, como poucos, como fazer um AAA. Como fazer um Blockbuster. Como você... Não só na parte de dentro do VRM, como na parte de fora. Como eles abrangem a galera de uma maneira muito especial. Como eles conquistam o coração de um. Como eles conquistam o sentimento de aventura no outro, sabe? Eu acho que é uma empresa que faz isso muito bem. É. Eles trabalham meio com respiro, cara. Respiro é muito importante. O que eles fizeram em The Last of Us Parte 2, para mim, não foi só uma das melhores coisas que eu vi nos videogames. Mas foi uma das melhores coisas que eu já vi. Para mim, foi uma obra-prima de verdade, assim. Então, eu escolho a NautiDog. NaughtyDog? NaughtyDog. Como a melhor empresa AAA. Esse é um caso do DinoPrizes. É um DinoPrizes. Putz, acho que eu vou pegar a... Uma empresa que a Alê já falou, que é a FunSoftware. Eu acho que é muito louvável como eles têm uma receita de bolo. E a gente já viu que nesses últimos anos, muitas empresas seguiram suas próprias receitas de bolo. E caíram numa repetição que, tipo, já começou a dar no saco. E a FunSoftware, não. De alguma forma, eles mexem um pouquinho nessa fórmula. Na ambientação que seja. E, tipo, cada jogo parece completamente diferente do outro. Tipo, o próprio Dark Souls 3 não tem nada a ver com o Dark Souls 2. Não tem quase nada a ver com o Dark Souls 1. Tipo, para quem joga e gosta, tem sensações muito diferentes. Então, eu gosto muito, muito deles. Acho que eles emplacaram jogos muito bons. Sem parar. O próprio Dark Souls 3 e o Bloodborne foram feitos paralelamente, ao mesmo tempo. Eles até se parecem em algumas questões artísticas, né? E mesmo assim, tipo, saíram dois jogaços. Acho isso muito legal. E eu deixo uma menção honrosa. Essa talvez seja um pouquinho polêmica, mas eu acho legal, assim. Que é a Kojima Productions, que se tornou independente. Não é uma empresa indie, vai? Vamos usar indie aqui. Mas ela é independente. Teve apoio da 505 e da Sony para lançar o Death Stranding. Mas eu gosto como o Kojima, ele não se pauta por tendência de mercado. Tipo, ah, não é que ele quer vender muito jogo. Eu vou colocar umas microtransações aqui. Japão! Ele tem a visão dele ali, e ele falou, cara... Diz o Sargento Brogdon. Japão! É. E ele queria, tipo, colocar aquela visão na prática. E ele precisou de um parceiro. Tipo, ele não se rendeu a... Putz, vou mudar o que eu achei aqui, o que eu tinha na minha cabeça. Porque a publisher acha que tem que ser assim. Não, ele tinha uma ideia, e ele colocou aquilo na prática. Inclusive, é uma ideia que é divisora de água, né? Porque tem gente que odeia. E eu entendo quem odeia. Mas eu gosto como ele gosta de inovar. Ele gosta de pensar fora da caixa. Porque você vai pensar num jogo parecido com o Death Stranding... Eu nem acho que ele é jogo nota 10, nem nada assim. Mas se é um jogo parecido com o Death Stranding... Não tem. Eu acho que o primo mais próximo do Death Stranding... Talvez seja, sei lá, o Truck Simulator. Não tem nada parecido. Melhor comparação do ano. Eu acho que o primo mais próximo, de verdade, é o primo forte do vídeo. Não tem, não tem. Não existe. Não existe. Essa é a real. E ele gosta de pensar fora da caixa, mesmo que seja ruim. Eu acho admirável isso. Ele sempre foi meio assim mesmo, né? Sim, ele gosta de quebrar paradigma, de pensar em novas ideias, esse tipo de coisa. Inclusive, tava... A Indúcia tá indo pra cá, ele fala assim... Não, eu vou pra cá. E mesmo assim, ele consegue sucesso. Precisamente. Nem foi tanto sucesso, né? E eu acho isso legal. Tipo, ele não pensou em fazer sucesso. Ele pensou em colocar na prática uma ideia que ele tinha no papel. Mas barulho fez. Fez barulho esse negócio. Barulho. E até coincidentemente, eu tava falando com um amigo meu hoje... Que não é minha essa frase. Queria ter tido essa ideia dessa frase, mas não fui eu que pensei. A gente tava falando, inclusive, de Naughty Dog e Kojima. E ele falou uma frase que me impactou assim. Falei, nossa, você tem razão. Que a Naughty Dog usa jogo pra fazer cinema, né? Tipo, eles querem aproximar jogo da experiência cinematográfica. Já o Kojima usa cinema pra fazer jogo. Porque ele adora o cinema. Mas assim... E ele faz jogo. Esse é o negócio. Uma das minhas críticas com a Naughty Dog é que você tem a experiência cinematográfica ali. E o gameplay mesmo... Pá, porrada, combate. Sim, é. Fica. E por mais que dê pra brincar que Death Stranding tem 3 horas de cutscene seguida, esse tipo de coisa... Cara, acho que 80% do jogo é gameplay. E não é um gameplay que você pode só ficar andando. Você tem que se concentrar. Tipo, ele é um jogo focado em gameplay. Você pode não gostar. Mas é. E mesmo assim, ele usa muita coisa do cinema. De cutscene. Trouxe atores pra atuar naquela história que ele tinha na cabeça. Então, eu acho uma empresa legal. Eu fico grito quando alguém reclama dessas coisas. Porque quando essas cenas em CG surgiram no Playstation 1, todo mundo era louco por elas. Quando surgia alguma cena no Final Fantasy 8, 9, 7, o que era? Eu gravava lá no vídeo cassete lá. Eu gravava no vídeo cassete. Não conta a minha idade. Aí, cara, eu simplesmente, hoje, vejo essa galera reclamando. Parece que ou não é o mesmo público, ou é um público que só quer reclamar. Falar que é. Não, tem as duas coisas. Eu acho que só as duas coisas. Mas reclamar do Kojima fazer isso é querer que o cara não seja o Kojima. Kojima sempre foi assim, velho. Metal Gear Solid 3 é assim do início ao fim. É, mas eu acho que o público, ele tem... Não é só uma pessoa que reclama, né? Tem uma legião ali que também reclama. Mas eu acho válido pra caramba. Porque é um estilo... Cara, o público mudou muito desde a nossa época. Mudou muito. Você vê os jogos que fazem sucesso hoje. Há 10 anos atrás, eles não... Ninguém viraria a cadeira pra eles. Tá ligado? E... Mas, mas... Gostei, né? Então, eu não sei. Eu acho que faz parte. Faz parte. Mas, Ariel, qual que é o assunto? Eu coloquei pra mim aqui a Sony. Mas eu acho que talvez se fosse colocar de uma das desenvolvedoras da Sony, eu também puxaria a Naughty Dog. Mas eu acho que todos os estúdios Sony, que daí encaixo todos, menos alguns que eles estão experimentando agora com uma Housemarque, né? Que tá trazendo um novo jogo. Eles têm uma fórmula, mas essa fórmula, esse método só dá certo por conta da estrutura que a Sony criou. Ela é uma publisher, mas ela tem vários estúdios que tão por trás dos grandes jogos também que ela faz. Então, eu acho que a união de tudo transforma a Sony na melhor desenvolvedora de Triple Ways. Porque, beleza, é Naughty Dog, mas você fala, mas é um jogo da Sony, Fórmula Sony. Vai ser da hora, sabe? Eu acho que é mais ou menos... A Sony tá no patamar nos games hoje que a Marvel tá no cinema, né? Todo mundo tá empolgado pra jogar e todo mundo tá empolgado pra assistir, sabe? Quando eles não estão no mesmo. Quando eles não estão no mesmo, exatamente. Perfeito. Tudo se misture.